Sejam bem-vindos a mais uma sessão em cultura e comunicação. Anteriormente estávamos falando especificamente sobre serviço. O que significa servir em outra cultura? O que significa servir em sua família, em sua igreja, em sua comunidade ou em seu trabalho? Falamos também sobre abertura, aceitação e confiança. Três peças fundamentais que devemos entender se queremos ser servos. E finalmente vimos que só podemos ser servos de Deus quando aprendemos a servir uns aos outros. Dessa forma servimos a Deus quando servimos ao nosso próximo. E isso com sabedoria, de forma que a outra pessoa compreenda isso como algo bom e apropriado, como um verdadeiro serviço a ela. Já na sessão presente falaremos sobre aprendizado, abertura, aceitação, confiança e aprendizado. Como vocês veem, o aprendizado surge relativamente tarde nessa lista. Isso porque o aprendizado que realmente importa só acontece entre pessoas quando existe confiança. Ninguém está disposto a compartilhar informações importantes sobre si mesmo, enquanto não tem certeza de que a amizade é firme, de que é possível confiar no outro, que ele não será ferido ou rejeitado por ele. O aprendizado ocorre em três fases, que não são distintas entre si, mas que ocorrem simultaneamente. Mas existe um tipo específico de aprendizado relacionado com o aprendizado intercultural, que é aprender sobre. O que eu posso aprender sobre essa cultura, sobre esse povo, sobre suas tradições, sobre seu idioma, antes mesmo até de chegar a esse país ou a esse grupo de pessoas. Esse é um bom ponto inicial. Uma dificuldade que eu costumo encontrar é que as pessoas têm feito um bom trabalho em aprender sobre o outro grupo, mas ao chegar, eles pensam que sabem tudo. Eles pensam, eu sei tudo sobre vocês, então eu já posso começar a trabalhar, mergulhar na cultura sem me preocupar com aceitar, receber, gerar confiança e etc. E de fato, às vezes eles acabam cometendo erros graves, pois uma grande parte da cultura se encontra além da superfície. Essas pessoas aprendem muito sobre coisas superficiais. Eu sei como é sua religião, como são seus negócios, eu sei tudo sobre seu sistema político e econômico. Mas a verdadeira essência da vida escapa de nós até que estejamos em contato direto com essas pessoas. É nesse momento que aprendemos sobre a cultura a um nível muito mais importante e íntimo. Ainda assim, o aprender sobre é importante para que saibamos fazer as perguntas corretas. O que eu vejo na minha própria cultura é que muitas vezes as pessoas têm dificuldades de fazer perguntas estando em uma outra cultura. Elas têm dificuldade em explorar, em procurar um entendimento, procurar informação. Eu creio que isso se deve a nós presumirmos saber a maior parte das coisas. Quando aprendemos sobre algo, devemos fazer perguntas. Aprendemos sobre o sistema econômico, mas como isso se difere do sistema econômico do meu país? Se a igreja funciona dessa forma, qual é a diferença? Por que aqui no domingo o culto é às sete da manhã e não às onze? Por acaso não é a essa hora que Deus vem à igreja? Onze horas? Podemos acabar pensando dessa forma, se estamos muito acostumados a isso. Por que algumas igrejas passaram a realizar seus cultos às oito da manhã, e outras se mantêm no horário das onze? Em nossa igreja, o culto era às onze da manhã, pois éramos uma comunidade agrária. Esse era o tempo necessário para ordenhar as vacas, entrar na casa, limpar-se, em tempos mais antigos para preparar os cavalos e então cavalgar até a igreja. Não dava para chegar antes das onze horas, por isso foi instituído esse horário. O motivo estava relacionado totalmente com a nossa forma de viver, e de forma alguma com qualquer mandamento bíblico. Já na América Latina, onze horas do domingo é o horário de pico nas feiras locais. Por isso, se você tem que fazer compras, encontrar frutas e vegetais de qualidade, você não chegará a tempo. Às onze horas, ninguém virá para o culto. Por isso, eles se reúnem às sete da manhã, quando ainda está mais frio e é mais fácil adorar. Assim, sobra tempo para ir à feira em seguida, e etc. Você aprende sobre essas coisas, mas somente quando você está numa situação dessas, você entende o porquê. Então, não somente temos que aprender sobre, como temos também que aprender de. Isso significa que somos já uma parte dessa cultura. Já estamos conhecendo pessoas, fazendo amigos e coisas do tipo. Eu acredito que aprender de é talvez a forma mais poderosa de aprendizado que existe. Em certo sentido, ao aprender de, simbolicamente nos colocamos aos pés de outra pessoa. É como se nos colocássemos aos pés dela e dissessemos, eu preciso que você me ensine. Isso é quase como colocar-se na posição de uma criança. Eu sei muito pouco sobre sua cultura, por isso, até que você me ensine, talvez eu cometa erros estúpidos. Então, essa é uma postura muito poderosa que tomamos, pois ao dizer isso, estamos dizendo, você tem a informação, você tem a sabedoria, você tem o conhecimento, eu tenho muito pouco disso tudo, por isso eu peço a sua ajuda. Nós damos a ele honra, mostramos respeito, convidamos ele para a nossa vida, para que ele nos ajude a navegar nessa cultura. Já uma outra dificuldade que eu vejo em pessoas que se transferiram de uma cultura para outra é que elas aprendem de pessoas dessa cultura apenas a língua delas. Como eu tenho dificuldade de aprender por conta própria, aprendendo de você, eu aprendo também o idioma. Então, ao aprender o idioma, eu digo, agora eu já sei tudo. Eu já posso falar, trabalhar, fazer minhas coisas. O problema aqui é que eu estou presumindo inconscientemente que essas outras pessoas são exatamente como eu. Como agora eu já aprendi o idioma, eu posso apenas ser eu mesmo e tudo dará certo. E essa suposição está profundamente incorreta. Nós não somos iguais. Nós fazemos muitas coisas de forma diferente. E a não ser que eu aprenda isso rapidamente, terei muitos problemas pela frente. Temos, então, aprender sobre, que é a forma mais proeminente de aprendizado. Temos aprender de, que é a forma mais poderosa de aprendizado. E existe também uma última forma, que é aprender com. Às vezes também chamada de aprendizado sinérgico. Da palavra sin, S-Y-N, que em grego significa com, e gístico, que significa energia, ou seja, com energia. Uma outra forma de entender o sinergismo é como se você estivesse em um concerto. E antes do maestro entrar em cena, os músicos da orquestra estão se aquecendo. Os violinos estão emitindo seus sons, os instrumentos de percursão, os seus sons, os instrumentos de sopro da mesma forma, enfim, uma bagunça. Unidos e encheados por todo o lado. E então chega a hora. O maestro toma sua posição na plataforma. E então, ao primeiro movimento da batuta, vemos efeito sinérgico. Todos trabalhando juntos, cada um fazendo a sua parte. E é magnífico. É grandioso. Uma experiência maravilhosa. Aprendizado sinérgico é quando a amizade é tão boa que podemos falar sobre qualquer coisa, aberta e francamente. E disso surgem novos insights que nenhum de nós dois teríamos tido se estivéssemos pensando individualmente. Então, o aprendizado sinérgico é esse efeito que surge quando existe tanta confiança, tanta força no relacionamento e a habilidade de comunicar-se que algo ainda maior surge disso. De forma que um mais um, nesse caso, se iguala a três. Isso é sinergismo. Algumas das coisas que eu considero ser de primeira importância para nós aqui é o conceito bíblico da graça comum, tal como o conceito bíblico do sacerdócio universal de todos os crentes. Ao meu ver, para as pessoas em geral, existe uma grande dificuldade em aprender de e aprender com. Isso simplesmente não ocorre com facilidade. E talvez hajam mais razões para isso do que podemos discutir aqui. Mas reflita um pouco sobre isso. Qual seria o motivo? A maioria de nós gosta de acreditar que já sabe o bastante, sentir-se confiante. Já quando eu tenho que aprender de você, isso me coloca em certa posição de dependência que eu, como americano, não gosto. Não sei como é aqui na Rússia, mas nos Estados Unidos isso é algo que tentamos sempre evitar. Mas analisemos isso de uma perspectiva bíblica. No conceito da graça comum, a ideia é que Deus faz chover sobre os justos e os ímpios. Em outras palavras, Deus é bom e generoso não apenas com aqueles que são seus filhos, mas também com aqueles que não o têm como pai, como salvador e senhor. Deus continua a demonstrar sua generosidade para com todas as pessoas, não importa se elas o amam ou não, se elas o reconhecem ou negam até mesmo sua existência. Ainda assim, ele continua a ser bondoso. Vemos isso, por exemplo, no piloto de avião que não é cristão. Ainda assim, Deus continua a dar-lhe conhecimento, o ajuda a compreender as leis da aerodinâmica, de forma que ele pode decolar, voar e pousar o avião com todas essas pessoas, mais a bagagem e ainda assim a viagem ser segura. De onde vem esse conhecimento? A fonte dele está em Deus, que é a origem de todo saber. Mas eles reconhecem isso? Não. Aceitam isso? Não. E não agradecem a ele. Mas ainda assim, Deus continua a abençoá-los com conhecimento e permite a eles que o usem. Como isso se traduz para o nosso contexto? Quando eu entro em uma outra cultura, eu acredito que é possível aprender muita coisa, mesmo com o não-crente. Eu posso aprender tanto com os muçulmanos ou com ateístas, quanto com outros cristãos, porque Deus deu sabedoria e conhecimento para todos os povos, mesmo que eles não reconheçam isso ou não demonstrem gratidão. Então, a graça comum permite que eu encontre conhecimento, recursos e sabedoria em todas as partes do mundo criado por Deus. Eu digo isso, pois existem cristãos que acreditam que só é possível receber conhecimento de outros cristãos. Essa é uma ideia que eu rejeito, em luz da minha doutrina da graça comum. Mas há quem discorde disso. A propósito, quando eu fui para a Universidade Estatal do Michigan, meus pais se perguntavam se eu estaria perdendo a minha fé cristã. Um outro colega me perguntou por que eu estava construindo a minha tenda em meio aos filisteus, pois eles eram todos pagãos, e outras coisas do tipo. A Estatal do Michigan é uma universidade secular muito grande, com cerca de 60 mil estudantes. Apesar disso, foi uma experiência muito boa para mim. Conheci muitas pessoas procurando conhecimento, mas que não sabiam que todo conhecimento vem de Deus. Mas isso é apenas uma parte. A outra parte é o sacerdócio universal de todos os crentes. O sacerdócio no Antigo Testamento tinha duas funções. A primeira delas era manter relações com Deus. Já a segunda era ser um mediador entre Deus e as pessoas. Então havia uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal para seu ministério. Já no sacerdócio do Novo Testamento, vemos uma ênfase na dimensão vertical, quase ao ponto da exclusão da outra. Sou eu e Deus, então tem certa ideia de individualismo. A propósito, muitos poucos indivíduos receberam cartas de Paulo. Elas quase sempre eram dirigidas às igrejas de Roma, de Corinto, Colosso e etc. Ou seja, de caráter coletivo. Então há essa ênfase em nós, cristãos e Deus. Temos acesso ao Deus Pai a qualquer hora, em qualquer lugar e sob qualquer circunstância, pois temos esse sacerdócio. Por isso recorremos diretamente ao nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que então intercede diante do Pai em nosso nome. E não temos que esperar um dia específico ou ir a um lugar certo. Isso é algo maravilhoso. Então podemos pedir, Senhor, me dê sua ajuda agora. Senhor, me dê sabedoria nesse momento. E Ele nos ouve. De fato, o Antigo Testamento retrata Deus Pai com o ouvido inclinado para ouvir os seus filhos sempre que clamam por Ele. Mas isso é apenas metade do nosso sacerdócio. A outra metade é ser um mediador para as outras pessoas ao nosso redor. E na minha opinião, essa metade passou despercebida por muitos de nossos teólogos. Nós não apenas temos acesso ao Deus Pai através do intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas nós somos também dotados. Possuímos o dom do Espírito Santo que habita em nós. Todos temos dons espirituais para o ministério. E nós ministramos esses dons espirituais uns para os outros. Em nenhum lugar da Bíblia lemos que alguém tenha mais dons espirituais ou que lhes sejam melhores do que os de outros. Os dons espirituais são dados a todo o povo de Deus. Eu diria também que a sabedoria divina está distribuída pelo seu povo. Talvez umas pessoas tenham mais e outras menos, mas todos temos esse dom. Todos temos sabedoria. O que isso significa é que nós devemos mediar os dons de Deus, sua sabedoria, seu auxílio, seu encorajamento, e às vezes, sua disciplina e admoestação também. Devemos mediar isso. E não há nenhuma hierarquia em nosso sacerdócio. Não há diferenças entre homem ou mulher, jovem ou idoso. Então, quando meu filho se converteu ao cristianismo, na idade de sete anos, eu lembro que estávamos sentados à mesa e eu pensei, ele é um sacerdote. O que isso significa? Sasha é um sacerdote, se ele se converteu. O que isso significa para você? Em parte, isso significa que agora ele pode mediar a graça de Deus para mim. Ele pode ser a voz do Senhor para mim, me comunicar sua sabedoria. E para isso, os meus ouvidos devem estar afinados. Além disso, agora eu devo ter uma atmosfera em casa que permita que ele fale, uma atmosfera que dê a ele liberdade para dizer o que ele tem em mente. Nem tudo o que ele disser será a voz do Senhor, muito menos tudo o que eu digo é a voz do Senhor. Embora seja de se esperar que haja mais sabedoria no Pai do que no Filho, mas nem sempre é dessa forma. A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos. Suas doações são vitais para a continuação desse ministério. Contamos com o seu suporte e cooperação. Para mais informações, visite tvseminary.com Então, como vocês veem, aqui estamos nós. Somos mediadores. Então, o aprendizado e o intermédio indicam que esse processo é contínuo. Todo mundo contribui para o crescimento de todo mundo. Quanto mais no corpo de Cristo, quando todos estão mediando os seus dons, podemos crescer de forma balanceada, com simetria e beleza, quando todos estão contribuindo para o corpo de Cristo. Em alguns casos, isso pode ser feito através de orações. Em outros casos, pode ser cozinhando comida para pessoas doentes, ou ajudando em um orfanato, ou até mesmo pregando e ensinando na escola bíblica dominical. Esses são todos dons. Todos eles são necessários e devemos recebê-los, pois então todos nos tornamos sacerdotes. Somos responsáveis por mediar Jesus Cristo para as outras pessoas. E todos nós devemos também estar prontos para ser mediados. E isso é muito difícil para alguns de nós que somos professores, estar abertos para a sabedoria dos estudantes, pois nós gostamos de ter todas as respostas. Nós acreditamos que podemos responder a qualquer pergunta, mas Deus distribuiu a sua sabedoria. Vamos agora para as habilidades. A habilidade primária é ouvir. Existe um provérbio que eu gosto muito e que carrega uma verdade muito importante. Ouvir e amar estão tão próximos que a maioria das pessoas não sabe diferenciá-los. Ouvir e amar são tão próximos que é difícil encontrar a diferença. Então, ouvir é, na realidade, um ato de amor. E explorar, explorar diálogos que permitem perguntar mais coisas, continuar alimentando-se da sabedoria do outro, do conhecimento que Deus deu a ele, pessoas que estudaram, que observaram o mundo e que fizeram deduções surpreendentes sobre a vida. Prove dessa sabedoria e desse conhecimento, explore-os e responda a isso. Muitas vezes, quando respondemos, respondemos de maneira a avaliar. Eu não vejo isso dessa forma. Ao invés de responder de forma mais profunda e dizer, me diga mais, me ajude a compreender, nós cortamos a resposta e dizemos, agora é a minha vez de falar, e eu não concordo com o que você disse. E desse ponto, tudo desmorona. Então, essa é a questão do aprendizado. Somos mais fortes quando estamos em comunicação, juntos. Aprendemos melhor quando aprendemos com essa multiplicação de força e energia. E simplesmente podemos funcionar melhor quando funcionamos nessa comunidade de aprendizes, nessa sociedade de sacerdotes reais que somos. Aprendemos melhor quando aprendemos com essa comunidade de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem. Aprendizagem de 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 aprendizagem de